Oi pessoal, aqui é o professor Luciano do Matemática Fácil e hoje nós vamos para a nossa terceira linha de progressão geométrica e o assunto será interpolação geométrica. Definição. A interpolação geométrica trabalha com a inserção de termos entre dois números dados, formando assim uma PG. Vamos ver alguns exemplos. Primeiro, insira três meios geométricos entre 6 e 486. Dados do exemplo. Por exemplo, o A1 será igual a 6. Esse aqui será o nosso primeiro termo da PG. O AN é igual a 486, nosso último termo da PG. O número de termos será 3 mais 2. Eu tenho aqui já dois termos e vou inserir mais 3. Então, ao todo eu vou ter 5 termos. Então, o total é 5 nesta PG, né? 5 termos. E a razão eu ainda não sei e eu vou descobrir agora. Usando a fórmula do termo geral e fazendo as substituições, né? A fórmula do termo geral, como a gente viu na aula passada, é AN igual a A1 vezes Q elevado na N menos 1. Então, AN é igual a A1, que é 6, né? A1 é 6, o primeiro termo, vezes Q, né? Que eu não sei, elevado a N menos 1, né? N igual a 5, né? Ó, N igual a 5. 486 é igual a 6 vezes Q elevado a 4. Pego esse 6 que está multiplicando, passo para lá do outro lado da igualdade dividindo. 486 dividido por 6 igual a Q elevado na quarta. 486 dividido por 6 vai nos dar 81 igual a Q na quarta. Q na quarta é igual a 81, que é igual a mais ou menos raiz quarta de 81, que é igual a mais ou menos 3. Como a nossa razão é mais 3 e menos 3, teremos duas PGs, né? Que são, a primeira PG é igual a 6, 18, 54, 162, 486, né? Para a razão, igual a 3. E a outra PG será 6, menos 18, 54, menos 162, 486, para a razão, igual a menos 3. Vamos ver agora, ó, um exercício. Temos uma PG com 4 termos, onde o A1 é igual a T e o AN é igual a S. Foram interpolados dois termos nesta PG. O valor de T é igual a 10 e a razão é igual a 4. Qual o valor de S? Então, vamos lá. Resolução. Dados do exercício, né? O A1 é igual a T, que é igual a 10, né? O A1 é igual a T e o exercício nos informou que o T é igual a 10. Então, A1 será igual a 10. N é igual a 4. Ó. A PG tem 4 termos, então o N será igual a 4. A N é igual a A4, que é igual a S, né? E a razão é igual a 4, né? Ó. Razão é igual a 4. Então, a minha PG terá os termos A1, A2, A3 e A4, né? O A1 eu já sei que é 10. Então, o A2 será o A1, né? Multiplicado pela razão, que é 4. Então, o A2 será 10 vezes 4. O A2 será 40. O A3 vai ser o A2, né? O termo A2 multiplicado por 4. O A2 é 40, vezes 4 vai dar 160. E, por fim, o A4, né? Ele é o A3, vezes a razão 4. O A3 vale 160, vezes 4 vai me dar 640. Que é igual ao S, né? Então, o S será igual a 640. A PG vai ficar assim. 10, 40, 160, 640. Tá ok? Até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.